O diferencial dos colégios militares é a tradição que eles têm, além de todo o ensino e do nível escolar que é muito alto. No colégio militar você tem um histórico, uma tradição que permeia durante todo o seu tempo lá dentro, tanto como aluno quanto como educador lá dentro. E o colégio militar tem uma educação que é incrível. Eles fazem de tudo para te apoiar, qualquer que sejam os seus objetivos, e eles estão sempre tentando melhorar o possível dentro da instituição, fazendo que seja uma educação que não tem igual, não aqui no Brasil, é realmente único. Assim, nos Estados Unidos eu fui aprovada em cinco instituições, a Universidade da Pensilvânia, Harvard, Yale, Williams College e a Universidade de Notre Dame. Olha, a gente tem que ser bastante honesto nas nossas respostas, né? Eu fiquei apreensivo, porque apesar de ser aceito, você começa a pensar, não, é um país diferente, é longe e é caro. E você fica com aquela, você não fala para a sua filha, mas você fica contando os cobres, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Que aí? Tá, foi aprovada. E como é que vai ser a ajuda financeira, o Financial Aid? Vai vir, não vai vir? E graças a Deus, ela recebeu duas propostas excelentes, as melhores propostas foram de Harvard e da Universidade de Notre Dame. As duas foram parelhas, foram muito boas mesmo, uma coisa assim que, que acho que nem no Brasil eu vou pagar, a gente vai ter tão pouca despesa. Então, isso foi muito bom. Então, isso já deu uma tranquilidade para a gente. E ela ficou naquela apreensão, vai para Harvard ou não vai? Para mim, não tinha dúvida. Não sei o que é, se é aquela cultura do filme americano que a gente vê, que a gente vê o pessoal estudando em Harvard, vê o nome da universidade, vê grandes economistas, grandes personalidades brasileiras aí que estudaram em Harvard. Para mim, não tinha dúvida. Se está essa universidade aí, é essa mesmo. Mas ela foi lá, conheceu e já optou. Graças a Deus, essa semana ela fez a aplicação, finalizou, assinou o contrato e tudo mais. E agora nós estamos na expectativa de que inicie as aulas e que realmente ela se encontra na universidade. O fator principal foi a bolsa que eu recebi de lá, que realmente foi uma coisa assim, extremamente generosa, por assim dizer, e que isso em conjunto com ser uma das melhores universidades do mundo. Durante o sistema de aplicação, em que você fornece seus dados para a universidade, seus dados escolares, as provas de admissões, você já indica lá que você não tem condições de pagar para a universidade, a não pagar o preço da universidade. E a grande parte das universidades para as quais eu apliquei, são, te aceitam independente da sua capacidade financeira. Isso significando também que a partir do momento que elas te aceitam, elas tomam a responsabilidade de atingirem as suas condições, as condições financeiras que você precisa para que você possa frequentá-la. Olha, a gente dizer que coloca no colégio militar porque é mais barato, isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque a gente coloca porque o ensino é bom e, além de tudo, é barato. E qualquer um que questione isso está questionando de uma forma leviana, vamos dizer, não tem outra palavra. Por quê? Porque você vai a uma loja algumas vezes, se você é mal atendido, você não volta, ela pode ser barata, você não volta. Você vai escolher outra. E o colégio é assim, o colégio vai ter uma implicação na vida futura de seus filhos e os nossos filhos são continuidades na nossa vida. A gente quer que eles tenham sucesso, a gente se aperta daqui financeiramente, se aperta de lá. A gente faz coisas que a gente não nota quando nós somos filhos, nós não acreditamos, nossos pais fizeram tudo isso, ou todas as coisas que a gente faz, mas depois a gente começa a ver que a vida é cíclica. E a escolha do colégio militar foi a escolha pela qualidade. A qualidade a um preço excelente, a formação de um ambiente social, um ambiente social com pessoas com valores semelhantes, com sonhos semelhantes, com todo um entorno de princípios, um todo um entorno de valores, que são os valores do exército, os valores da instituição, os valores das forças armadas, lealdade, camaradagem, de disciplina, de honestidade. Então, tudo isso eu acho que corrobora ou que fortalece a escolha pelo colégio militar. Não tem outra definição. A escolha é pelo conjunto da obra, como se diz. O conjunto da obra com viés fortíssimo na qualidade do ensino. Eu acho que o maior fator que o colégio dá para os seus alunos são os valores e a tradição que ele carrega e os professores. Porque você não encontra professores que são tão envolvidos com seus alunos, tão envolvidos com o colégio, com os objetivos da instituição e objetivos pessoais que os alunos colocam à frente deles, como olimpíadas, como concursos de redação e qualquer obstáculo, qualquer novidade que você apareça para um professor do colégio militar ou para um coordenador de série e diga assim, eu quero participar nessa Olimpíada, eu preciso do apoio do colégio, eu preciso que vocês me inscrevam nessa Olimpíada, eu vou precisar que um professor seja meu representante. E ele diz, não, então tá, vamos ver como é que funciona. Então, vamos ver como é que funciona.